Coloca a Day, coloca a patrulheira. Day, é o seguinte, que história é essa que a mulher partiu pra cima do ex-marido com a faca na mão? Onde que aconteceu isso? Pois é, Rúdia, olha só como que as pessoas estão agressivas, né? Perdendo a paciência e também perdendo o equilíbrio. Bom, a polícia foi acionada pelo ex-marido de 49 anos sob alegação de que a ex-mulher de 51 anos estava ameaçando ele com uma faca. Quando os policiais chegaram no local, eles identificaram a mulher que estava visivelmente embriagada e muito nervosa, sem controle nenhum, até mesmo negando soltar a faca e também ir à delegacia com os policiais. Chegando na delegacia, após muito convencimento, muito trabalho e paciência dos policiais militares que conduziram ela e também o ex-marido, ela disse em relato aos policiais que o ex-marido teria dado um soco em sua cabeça. Mas o ex-marido negou a todo custo, negou veementemente. E ela disse que só depois disso, ela sacou esta faca, pegou esta faca e ameaçou ele. Mas ele não foi lesionado, ele ficou um pouco afastado, cerca de alguns centímetros distante dela. Então, ninguém foi atingido. Isso se a versão dela não for verdade de que ela teria sido agredida com este soco na cabeça. Porém, a polícia autuou os dois por lesão corporal. Rude, são muitos casos de violência, hein? Fim de semana supera, feriado supera, mas diariamente nós temos boletins de ocorrências de casais que brigam, que chegam aos tapas, né? As tapas, socos e mordidas. Tá difícil, hein? Volto com você aí no estúdio. Tchau. Tchau.